Tô curioso pra saber se o meu beijo é melhor Da cama Sei que você tá imaginando, então me diz por quê Não me chama, já tô com desejo Provei do seu beijo E agora eu quero muito mais Tô pegando fogo, sou dona do jogo Eu sei o que te satisfaz Apaga a luz, liga o abajur Vou te mostrar a silhueta do meu corpo nu Aumente o som, recebe o chandom Corre pra cama que eu vou te mostrar que eu tenho dom Don, 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 don Don, don, don Don, don Don, don, don Don, 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 don Don, don Tá curioso pra saber E aí